Aplausos Brulon é doutor em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense, professor do curso de Museologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e coordenador do grupo de pesquisa Museologia Experimental à Imagem, MEI. Convidamos, então, o professor para iniciar a sua palestra. Você preferiria ficar em frente? Eu prefiro ficar aqui. Bom dia a todas e a todos. Eu sei que tem muito assunto para colocar em dia e todo mundo quer... Acho que a gente tem muito a dizer uns para os outros em um evento com tanta gente que a gente se conhece na família da museologia brasileira e não se encontra há tanto tempo. É um prazer estar aqui, vendo todos vocês, que eu admiro tanto, e que tornam essa minha presença aqui ainda mais prestigiosa do que eu já imaginava que ela seria quando o Marcelo me fez esse convite. Eu queria dar a essa fala um teor de agradecimento, em primeiro lugar agradecendo e parabenizando o Ibram pela realização e o CCBB pela organização desse evento, mas especificamente agradecendo, em primeiro lugar, ao Marcelo Araújo, que fez esse convite, ao meu ver, extremamente generoso e que deposita tanta confiança em mim e que me levantou várias questões nesses últimos dois meses, pensando aqui em falar sobre 200 anos de pensamento museológico brasileiro, um tema absolutamente amplo. E aí esse convite do Marcelo, que me prestigia muito, e a própria museologia, me fez pensar sobre o meu lugar de fala na museologia, em primeiro lugar, porque esse convite dele, que eu agradeço muito não só a ele, mas a todos que fazem museus e museologia no Brasil, por isso que eu queria dar realmente um teor de agradecimento à minha fala, embora vai ser uma fala acadêmica e não de homenagens, mas foi um convite que me fez pensar, afinal de contas, o que é museologia? Aquilo que eu lanço para os meus alunos como desafio, eu acabei pensando, será que dá para falar de museologia em 200 anos? Quando é que a gente considera que a museologia efetivamente entrou no museu? A gente sabe que o termo museologia foi introduzido no Brasil na década de 30, entre 1932 e 1934, a partir das documentações que a gente tem, tanto do Museu Histórico quanto do Museu Nacional da Quinta, mas, de fato, a gente poderia falar de museologia ad infinito, mesmo antes do museu, há quem diga. Mas, se 200 anos já é o bastante, eu não vou me atrever de falar mais do que isso. Mas aí, ao tentar traçar o recorte dessa fala, eu cheguei à conclusão de que Marcelo só poderia estar querendo que eu falasse o meu ponto de vista, porque, afinal de contas, é só o que eu posso dar para vocês, o meu ponto de vista sobre o que é museologia e sobre o pensamento museológico brasileiro. Claro que isso me coloca um outro problema, um problema de segunda ordem, que é o fato de que a museologia, como a gente pode ver aqui nesse auditório, ela é pessoal, ela é afetiva, ela envolve relações pessoais. E, então, essa fala também é muito pessoal. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei com medo dela ser extensa, eu fiquei com medo dela ser pessoal demais e a gente acabar transformando a nossa manhã de segunda-feira numa sessão de terapia em grupo. Talvez seja um pouco disso, mas eu vou tentar não fazer isso. Então, por conta disso, eu preparei um texto que eu vou tentar seguir na medida do possível, até para tentar ficar dentro do tempo estipulado, em que eu começo pensando esse lugar de fala na museologia. Aí eu ia começar com uma frase da grandiosíssima Elza Soares, que tem uma música agora que ela fala assim, o meu país é o meu lugar de fala. Incrível, não é? Mas o meu país, o que é o meu país também? O que é o Brasil para quem faz museologia? A gente, olhando aqui, mais uma vez, especialmente nos últimos anos com a atuação do Ibram, a museologia se tornou mais plural do que sempre foi. E a gente hoje tem um evento aqui em que a gente vai escutar pela programação, eu já pude ver, vários sotaques, diferentes perspectivas sobre museus, e mesmo se a gente pegar todas as experiências hegemônicas de museus, a gente já tem uma diversidade absoluta. Então, é impossível falar em termos do meu lugar de fala, nesse caso, como o meu país, porque nós somos vários Brasis, mas, ao mesmo tempo, temos alguma coisa em comum. E aí eu pensei em uma outra frase que vem da filosofia Ubuntu, que diz assim, eu sou porque nós somos. Essa frase, para mim, tem um valor afetivo, em primeiro lugar, mas ela atualmente tem um outro valor. Ela foi muito utilizada pela vereadora Marielle Franco, que foi exterminada esse ano no Rio de Janeiro, era um dos eventos mais trágicos e mais importantes da história recente do nosso país. Então, ela também ganhou uma conotação política. Então, eu começo com essa frase porque a minha fala vai ser um pouco afetiva e um pouco política também. O que eu acho que não tem problema nenhum em declarar, porque dizer que eu vou ser político não quer dizer que eu vou ser ríspido, não. Também não vou tornar a nossa manhã de segunda-feira desagradável, até porque eu acho que toda museologia é política. A gente sabe que não existe museu a político, também não existe museologia a política. E até quando a gente diz assim, eu não vou ser político, é uma escolha política. Enfim, então, serei afetivo e serei político e vou tentar ser organizado também. Vamos lá. Eu sou porque nós somos. A frase proveniente da filosofia africana Umbutu reflete o que eu sinto como um desafio de falar sobre o pensamento de todos aqueles que construíram a museologia a partir dos museus nos últimos dois séculos. Isso porque falar de museologia é falar de todos nós. E há tantas portas de entradas nesse pensamento que é coletivo, integrado, relacional. Então, aqui, eu me proponho a imaginar apenas algumas delas que me levaram e me levam pelos caminhos dessa museologia que não posso deixar de falar também com afetividade. Falar de pensamento para mim, pois, não exclui o afeto. Estou um pouco nervosa porque todos os meus referenciais teóricos estão na plateia. Mas eu vou tentar ser organizada. Bom, então eu proponho esse exercício que é afetivo e político. Sem nenhuma pretensão de ser exaustivo sobre um tópico mais amplo até do que os 200 anos da história dos museus no Brasil, proponho fazer o exercício reflexivo e compartilhado de pensar o pensamento na museologia brasileira. Nesse sentido, aquilo que pretendemos é apenas, e para mim já seria o bastante, fazer pensar o pensamento sobre os museus e a museologia, que nos une nessa ocasião histórica de rememoração e comemoração daquilo que nos constituiu como seres pensantes nessa profissão. imaginemos, então, juntos, o pensamento da museologia, pois ele não é uno, ele é plural. Já que o exercício primeiro é histórico, poderíamos partir da pergunta sobre os fundamentos de um campo do pensar. Quando teve início o pensamento museológico brasileiro? Há 200 anos? Há mil anos? Há algumas décadas apenas? De onde partimos para reconhecer as bases do nosso pensamento? Talvez não se possa responder tal pergunta que aqui se impõe de forma retórica, visto que o pensamento, diferentemente dos museus, não se funda, não se inaugura. O pensamento se pensa, se exercita, se pratica por meio da reflexão inerente aos atores das ditas ciências. No âmbito das comunidades científicas, diria Thomas Kuhn, sobre as ciências pós-iluministas, o pensamento se reafirma, se reitera, se contesta, o pensamento se nega, mas nunca se descarta, pois pensar é sempre pensar junto com aqueles que nos antecederam. Pensar é pensar com, ou a partir de, ou até mesmo apesar de, mas fato é que nunca se pensa isolado. Logo, ninguém pensa sozinho. E aqui estamos nós, hoje, nesse auditório, para confirmar essa assertiva que é comum hoje nas sociologias da ciência. O início da suposta ciência, ou ramo de conhecimentos teórico-práticos, que se intitulou, no século XX, de museologia, se dá no seio da comunidade museal, interdisciplinar por princípio, dependente dos métodos e conceitos de outras áreas do pensar. Nesse sentido, poderíamos recuperar a pergunta já datada, colocada nos anos 1980, pelo então presidente do Comitê de Museologia do ICOM, o tcheco Vinus Sófka, que indagava quem nasceu primeiro, o museu ou a museologia. Essa já teria sido respondida pelos teóricos reflexivos que veem no museu apenas uma expressão prática da disciplina que lhe deu origem. Como ato de pensar com as coisas, o museu é ele mesmo expressão do pensamento. Mas não poderia haver museologia antes dos museus. Ao mesmo tempo que é fruto da reflexão interdisciplinar, o museu e seus atores pensantes fundam, no âmbito de um fazer museal balizado por paradigmas de uma modernidade localizada, aquilo que hoje se entende por museologia com M maiúsculo. Mas o pensamento sobre os museus não é inédito quando se faz pensar a si mesmo. Mário Chagas irá, em sua tese de doutorado, remeter o princípio do pensamento museológico ou da imaginação museal, como assim o entende, ao universo das crianças e seus museus pessoais, criados em seu ímpeto de dar sentido ao mundo e reimaginá-lo. Talvez o autor esteja certo se recuperarmos os versos de Manuel de Barros em uma didática da invenção, em que é a criança responsável por aquilo que o poeta chama de delírio do verbo, isto é, por inventar uma forma de repensar que também é própria dos museus. A criança afirma, citando aqui o poeta, eu escuto a cor dos passarinhos, e faz o verbo delirar ao mudar a sua função conhecida. Ora, o pensar dos museus não seria esse delírio das coisas inspirado no delírio próprio das crianças que desperta a nossa imaginação? O museu, então, é um ato de pensar, ao fazer as coisas delirarem, para que possamos pensar sobre elas, transformá-las em nosso pensamento, num tipo de apropriação da realidade, que é, ao mesmo tempo, poético e prático. O museu materializa o pensamento na medida em que recria a realidade, investindo-a de poesia, já diria Marília Xavier Cury, transformando o banal em coisa extraordinária, delirando e fazendo delirar. É por meio desse delírio museal que transformamos pensamento em ação, poesia em matéria, imagem em imaginação, e é que o universo museológico se confunde com o universo museal. Logo, pensar o pensamento museológico não antecede o próprio pensar os museus. Mas a história do pensamento atravessa essas instituições, produtoras de conhecimento e transformadoras de realidade. Se no início o pensamento imaginativo já estava nas crianças, por que será que hoje ainda precisamos justificar que os museus são lugares de se imaginar e de brincar com a realidade por meio de suas representações? Não há verdade encerrada nos museus. A verdade é construída, já diziam os relativistas. A imaginação e o delírio nos permitem sonhar. Como afirmou Bachelard, a verificação faz as imagens morrerem, pois imaginar será sempre maior do que viver. Aqui o filósofo questiona a própria função da imaginação, que por algum tempo na história do Ocidente se contrapôs ao pensar, ao pensamento. As imagens, como ponto de partida para a imaginação, foram negadas em seu valor de produção de conhecimento, quando o pensamento socrático, no berço do dito Ocidente, estabeleceu um método de verdade baseado na lógica binária, que opõe verdadeiro e falso e cria um julgamento de valor sobre a realidade experimentada. Tal oposição seria perseguida e enfatizada pela dialética de Aristóteles, segundo a qual a verdade se alcança pela experiência dos fatos, tendo na imaginação, como alternativa para a realidade pura, uma via que leva ao erro e à falsificação. A modernidade europeia iria levar tal premissa às últimas consequências, com Descartes e o método racionalista como o único meio à verdade. Desde que o exclusivismo da ciência racional engendrou uma forma de pensar universal na Europa, como o método cartesiano e o imperismo factual de Hume e Newton, o imaginário e a imaginação passaram a ser considerados delírios da mente e, logo, expressões falsas do pensar. Finalmente, mais tarde, Kant colocaria um limite intransponível entre o que pode ser explorado pela razão e o que será desconhecido para sempre às grandes questões metafísicas. Com o positivismo de Kant, o factual dos empiristas é somado ao rigor do racionalismo clássico. E, assim, as alucinações dos doentes mentais, as visões dos místicos, as obras de arte, são expulsas de uma vez por todas da terra firme da ciência. Historicamente, o artifício da razão e a supremacia do logos já estavam na base da forma de pensar preconizada pelos museus criados há 200 anos atrás aqui no Brasil e dariam origem ao que se passaria a entender como uma museologia brasileira. Não se pode ignorar, pensando o pensamento sobre os museus na passagem ao século XIX, que essas instituições nas colônias, como instrumentos do projeto imperial de produção de conhecimento e difusão das ciências, de certa forma, encenava as nações de onde provinham, no contexto do hemisfério sul, os museus imperiais do século XIX, que eram estandartes das viagens dos séculos anteriores. Enquanto os novos museus já faziam parte dos gabinetes dos príncipes, perdão, os novos mundos, nós, os objetos dos museus, já fazíamos parte dos gabinetes dos príncipes, as coleções reais passariam a fazer parte dos contextos coloniais, notadamente, no caso brasileiro, com a transferência da corte portuguesa em 1808. Nesse contexto, o conhecimento produzido pelos museus tinha um centro de difusão, e a ideia de civilização demarcava hierarquias sociais e distinções culturais com base em definições políticas do mundo colonialista. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, cuja criação, em 1818, nós celebramos com a devida crítica histórica que o pensamento contemporâneo nos permite construir, marcou, no contexto de um império com sede nos trópicos, a continuidade política e cultural da metrópole na distância da colônia. Ele configurou um modelo de produção e disseminação do conhecimento a partir de coleções organizadas e classificadas segundo critérios formulados com base em trocas internacionais, forjando uma musealidade pautada na colonialidade. Aqui poderíamos pensar uma museologia cientificista, não como uma fase da museologia brasileira, mas como uma tendência de quando os museus, inseridas junto com os museus no nosso contexto. Eu queria, eu preciso passar o slide, como é que eu faço? Está aqui? Ah, ah, obrigado. Bom, então, se referindo a essa museologia cientificista, sobre o início da formulação das ciências modernas, nós poderíamos recorrer a Foucault, que relata que os estudiosos, por meio de um olhar minucioso, começam a depurar a realidade, separando o que é verdade observável da fábula ou da imaginação. Essa primeira musealização da realidade se dá pela purificação que separa o ser humano da sua própria natureza, visando fundar a primeira história, a história da natureza. Como explicou Maria Margarete Lopes, os gabinetes e jardins de história natural, a partir de meados do século XVIII, passam a substituir os antigos mostruários por exposições catalogadas, que se tornam um modo de se produzir uma linguagem de ordenação sobre o mundo. Essa ordem, finalidade do pensamento museal imperial, faria das ciências mais do que um conjunto de pensamentos, mas uma atividade ligada a um saber fazer, produtivista e eurocentrado. Esses primeiros museus nas colônias desenvolveram uma ciência caracterizada pelos critérios de neutralidade e racionalidade disseminados a partir da Europa moderna, tendo o positivismo como característica marcante no século XIX. No entanto, como demonstrou Lopes, no âmbito da difusão desse chamado colonialismo científico, esse processo de institucionalização das ciências naturais no Brasil incluiu mecanismos ligados às especificidades de nosso contexto local, que levou a ajustes e alterações ou apropriações do que seria o museu, aqui pegando o termo do Roger Chartier, no sentido em que se cria alguma coisa em cima daquilo que é recebido, que são características desses modelos importados quando eles são aplicados à realidade brasileira. Assim, por uma série de processos de apropriação do pensamento ou por um delírio da musealização, essa museologia imperial rapidamente se transformaria numa museologia mestiça, colocando à prova, desde o princípio, a racionalidade europeia por meio das experiências museais locais. No caso brasileiro... Pode passar mais uma vez? No caso brasileiro, desde a criação da Casa dos Pássaros, em 1784, que de forma expressiva colecionou, armazenou e preparou produtos naturais e adornos indígenas para enviar à Lisboa, que eu cito Margareth Lopes mais uma vez, o princípio cientificista orientava o colecionismo no Império, levando à constituição de um museu nacional, configurando, ainda que nos trópicos, um museu metropolitano. Pode passar mais uma vez? Lopes aponta que o costume de remeter à metrópole produções da natureza do Brasil, incluindo animais, plantas, minerais, adornos indígenas e mesmo os próprios indígenas, remonta à chegada dos portugueses, tornando-se intensa e sistemática a partir da segunda metade do século XVIII. Pode passar? E aqui até hoje nós temos que lidar com esse acervo espalhado pelo mundo e que nos traz muitas questões para a museologia contemporânea e que tem a ver com esse projeto cientificista de importar e abastecer as culturas dos museus europeus. Não por acaso, foi nas últimas três décadas do século XVIII que Portugal aderiu mais amplamente à ilustração europeia. No bojo desse projeto, enquanto a metrópole se estruturava como produtora de conhecimento sobre o novo mundo, nas colônias criavam-se as estruturas básicas para o abastecimento das coleções e museus europeus. Nesse sentido, a Casa dos Pássaros não deixou de cumprir o seu papel como instituição de produção de conhecimento em função de um projeto político metropolitano e adequou-se perfeitamente à sua função de entreposto colonial para envio de produtos à metrópole, integrando, como caracterizou Lopes, o conjunto de museus do Império Luso-Brasileiro. Pode passar. Em outras palavras, o pensamento museológico colonial no contexto da criação do primeiro museu era fundamentalmente metropolitano, reproduzia nos trópicos o projeto cientificista português cunhado desde as reformas pombalinas do século XVIII. Ao longo do século XIX, aprofundando esse projeto e baseando-se nas principais instituições científicas da Europa, notadamente o Museu de História Natural de Paris, criado em 1793, o Museu Nacional do Rio de Janeiro buscava se legitimar como um centro de instrução pública, incorporando o ensino da história natural para uma elite civilizada, projeto este amplamente discutido nas décadas de 1830 e 1840, contudo não concretizado até o final desse século. Mais tarde, com a configuração do Museu Paraense de História Natural e Etnologia, em 1871, que já nascia com a finalidade de se constituir o primeiro núcleo de um estabelecimento de ensino superior no Pará, como demonstra Nelson Sanjade, a relação dos museus de história natural com a educação dos brasileiros iria conferir um caráter instrutivo a essa museologia cientificista a que nos referimos. Pode passar mais uma vez? Obrigada. Ainda atuando sobre a fragmentação do pensamento, já no contexto de São Paulo, o Museu Paulista, criado em 1894, a partir de uma coleção particular de moluscos, levaria ao nascimento de uma disciplina antropológica no país, ainda que vinculada aos parâmetros e modelos das ciências naturais. Para a antropologia evolucionista da época, estudar o homem primitivo não era muito diferente de estudar a flora e a fauna locais. Na verdade, na perspectiva oficial do Museu Paulista, o estudo da humanidade claramente se subordinava a certos ramos do conhecimento científico, em especial à biologia, e só interessava enquanto tal. Progressivamente, a questão do povo brasileiro, aliada à ideia de construção da nação, preconizada pelos interesses de uma elite paulista que se desejava fazer representar na esfera cultural, levou o museu a desenvolver o esboço de ciências humanas e sociais no país. Instalado no Monumento do Ipiranga e herdeiro do famoso quadro de Pedro Américo, que vocês veem aí, comemorativo da independência, o museu também não poderia ignorar a sua vocação histórica, como fez o Museu Paraense, ao se ver livre, usando as palavras de Margareth Lopes, de suas coleções históricas e numismáticas, para se dedicar completamente às ciências naturais, no caso desse primeiro museu. Tendo por função a organização e difusão de saberes especializados e, por consequência, o desenvolvimento das ciências no Brasil, esses museus contribuíram para a pulverização do conhecimento, que mais tarde fundamentou-se na divisão em áreas institucionalizadas, em faculdades e departamentos, nas universidades e centros de pesquisa no país, gerando aquilo que Hilton Japiaçu vai chamar de uma patologia do saber. O projeto cientificista, que esteve na base da criação do Museu Nacional do Rio de Janeiro, como instituição que servia aos interesses do Império Português, transpôs para esse lado do Atlântico a lógica da produção de conhecimento, em que as metrópoles detêm o saber e os instrumentos de investigação e instrução, e as colônias são percebidas exclusivamente como objetos de estudo. Tal premissa esteve na base da constituição dos museus no Brasil, gerando um pensamento museológico inicialmente tributário dos conceitos, teorias e normas produzidos na Europa. Pode passar. No Rio de Janeiro, mais uma vez, no início do século XX, um novo projeto desembocaria na criação de um museu voltado para a história nacional, como instituição de prestação de serviço público, buscando, em primeiro plano, a educação cívica da nação. Pensado num contexto político distinto daquele do Museu Nacional do século anterior, o Museu Histórico Nacional, inaugurado no antigo prédio do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, fazia parte de um conjunto de celebrações que compuseram a exposição comemorativa do centenário da independência, tendo como função combater o descaso pelo passado. Sua direção seria entregue ao jovem jornalista cearense de pouco mais de 30 anos e com boas relações políticas, Gustavo Dodi Barroso. No Brasil, a ideia de um curso para formação de profissionais em museus remonta à criação do Museu Histórico Nacional, em 1922. Tendo esse museu sendo inspirado pelo modelo tradicional de museu europeu, o Museu Histórico valorizou a prática de uma museologia normativa, alinhada com as técnicas de conservação que seguiam parâmetros bem rígidos provenientes dos contextos da Europa e da América do Norte. Com a criação efetiva de um curso de museus, em 1932, essa instituição se tornava um marco na museologia brasileira, na medida em que passava a funcionar como um laboratório para o desenvolvimento de conhecimentos teóricos e práticos para museus no Brasil, intensificando os diálogos com as correntes internacionais a partir de então. Pode passar? Então, como vocês veem, as imagens são flagrantes, há, obviamente, um sentido normativo na construção desse curso, e aí eu me refiro até mesmo à normatividade de gênero que a gente vê nessa foto, e à figura paternalista no centro dela. Durante o período entre guerras, a Europa colonialista ainda buscava impor ideias e pontos de vista culturais sobre o restante do mundo. Em agosto de 1925, é criado o Instituto Internacional de Cooperação Intelectual, destinado a facilitar a aproximação entre os povos. Inspirado por esse instituto e vinculado à Sociedade das Nações, que depois seria a Liga das Nações, foi oficializado, em 1926, o Escritório Internacional de Museus, um antecedente do Conselho Internacional de Museus, como a primeira tentativa de se criar uma entidade internacional que reunisse os museus do mundo e seus profissionais. Como diretor do Museu Histórico Nacional e do curso, para formar profissionais atendendo a uma demanda dessa própria instituição, Gustavo Barroso participava das principais instâncias eurocêntricas de produção de conhecimentos especializados para o campo museal. A partir dos anos 1930, ele passava a incorporar em suas obras e no material do curso as principais ideias e normas difundidas a partir do escritório de museus centrado na França, que antecedia o atual Conselho Internacional de Museus. É claro que essas trocas, ao mesmo tempo que Gustavo Barroso trazia coisas de lá para cá, ele também levava as informações do curso no Brasil, da formação em museologia no Brasil, para o exterior, de tal modo que o curso se tornou uma referência internacional. Nesse momento, se faz importante lembrar que o contexto histórico brasileiro das décadas de 1930 e 1940 é marcado por diversos embates políticos, fruto de um período de crise da hegemonia das classes dirigentes até a retomada da supremacia política da elite burocrática. Esse é o momento em que se acentua a concorrência no interior do campo intelectual e entre as instituições culturais do país. A importância da afirmação de um Estado forte se expressa, então, através de transformações decisivas que alcançam o plano cultural, acelerando a criação de novos cursos superiores, a expansão da rede de instituições culturais públicas e o surto editorial. Instituições como o Museu Histórico e, posteriormente, outras, como o Museu Nacional de Belas Artes e o Museu Imperial funcionavam para as esferas governamentais como instrumentos de status, poder e ufanismo de um país que se inventava ao mesmo tempo em que se inventariava um patrimônio nacional aos moldes do patrimônio europeu. No ano de 1934, é criado, no âmbito do Museu Histórico, sob a direção de Gustavo Barroso, à Inspetoria dos Monumentos Nacionais, primeira instância reguladora de políticas do patrimônio cultural e de abrangência federal, o que o levou a ser indicado, nesse mesmo ano, como representante brasileiro na Comissão Internacional dos Monumentos Históricos, do Escritório Internacional de Museus. Os países que aderiram à tal comissão se comprometiam com os princípios de salvaguarda e respeito aos monumentos antigos. É lógico que seguiam uma série de normativas definidas nas conclusões aqui especificamente da Conferência de Atenas, de 1931. As correspondências administrativas do museu, nesse período, comprovam esse movimento de atualização de um pensamento brasileiro sobre os museus a partir das experiências internacionais. Buscando sistematizar uma melhor utilização dos termos e dos conteúdos das disciplinas ministradas no curso, Gustavo Barroso organizou, nos anos 1940, a publicação Introdução à Técnica de Museus, em que apresenta a sua interpretação para os termos museologia, museografia e técnica de museus, de acordo com os dicionários e manuais europeus e norte-americanos em sua maioria, como demonstra o professor Ivan Coelho de Sá nas suas pesquisas. Pode passar? Ainda nessa virada do século, em 1958, em setembro de 1958, um estágio oficial organizado pela Unesco e pelo ICOM e por autoridades específicas do Brasil sobre a função educativa do museu seria organizado na cidade do Rio de Janeiro, que esse ano também vai ser comemorado os seus 60 anos. É, de fato, um seminário importante para a nossa realidade, porque, como resultado dos debates ocorridos nessa ocasião, envolvendo brasileiros e estrangeiros, Jorge Henri Rivière, que era então diretor do ICOM e que vocês veem aí nessa foto, propôs a definição de museologia como a ciência que tem como fim o estudo da missão e organização do museu e a museografia como conjunto de técnicas em relação com a museologia. Essa definição redigida por Rivière, essas definições, na verdade, marcam quase que oficialmente a chegada do termo museologia na língua francesa com uma ideia mais clara e consagra igualmente a separação entre uma via prática, a museografia, e seus aspectos teóricos, a museologia. A separação conceitual entre museologia e museografia ainda estava longe de ser clara e seria aprofundada nos anos seguintes, mas essa separação entre teoria e prática proposta pelo autor francês seria seguida quase como norma na formação em museologia no Rio de Janeiro desde então e a gente pode ver a sua expressividade até os dias de hoje. As trocas internacionais que marcaram a formação no curso de museus passariam, em grande parte, a formar profissionais dentro de um campo reconhecido como conservador e povoado por uma elite cultural que se pensava como erudita. Os membros dessa elite, que tinham os meios de viajar, falar outras línguas e estar em contato com os órgãos normativos criados do mundo do pós-guerra, ocupavam inicialmente as principais esferas de representação profissional no campo museal neste período, sendo criado o Comitê Brasileiro do ICOM em 1948, apenas dois anos após a criação do ICOM na França, e depois teríamos ainda outras associações como em 1963 a criação de uma associação brasileira de museologistas com a finalidade de congregar os técnicos e cientistas dos museus e seus auxiliares. Então, a gente pode ver que um campo museológico cada vez mais especializado se delineava no Brasil até a segunda metade do século XX, tendo o Rio de Janeiro nesse momento como centro de disseminação de conteúdos técnicos e profissionais especialistas para os museus e cursos que seriam criados nos diferentes estados a partir de então. Enquanto isso, outras museologias e práticas museais eram imaginadas por cientistas ligadas a outros ramos das ditas ciências sociais nas demais regiões do país, incorporando os modelos importados e, ao mesmo tempo, transformando-os na busca por uma museologia identificada com as demandas culturais e embates políticos locais. Pode passar. E aqui eu me refiro, então, a uma museologia antropofágica, pegando um termo que a gente se apropriou e utiliza muito na museologia e em diversos outros trabalhos, que se refere a esses pensadores que vão, de alguma maneira, pensar museus e, consequentemente, produzir outros tipos de museologia fora da norma estabelecida ou transformando a norma estabelecida. No início do século XX, com as tentativas de configuração de uma identidade reconhecida em todo o território nacional e comprovada nas vitrines dos museus, diversos intelectuais brasileiros fariam uso dessa ferramenta do imaginar para materializar a nação como símbolo de um Estado centralizador e unificado. No bojo desse processo, temos, por exemplo, em Mário de Andrade, por um lado, e em Gilberto Freire, por outro, duas acepções de Brasil distintas, mas que compartilhavam de um mesmo objetivo. Enquanto o primeiro, com seu Macunaíma, dissolvia a diversidade regional brasileira em um caldeirão cultural, buscando traçar o esboço de uma brasilidade que se traduzia nas dinâmicas de preservação do patrimônio nacional. O segundo, trazendo para o Brasil as influências do culturalismo de Fransboas, privilegiava um olhar para os regionalismos, compreendendo a cultura brasileira como diversa, o que se traduziria no desenho de múltiplas identidades em sua concepção do Museu de Antropologia do Recife. Ambos os pensadores, como demonstrou Mário de Souza Chagas, tomavam o Brasil como tema, o que refletiu, nos dois casos, em ações preservacionistas e numa preocupação acentuada com o passado colonial. Com efeito, as relações entre o Estado Nacional, os museus brasileiros e as classes sociais mais elevadas no Brasil haviam favorecido, até então, o desenvolvimento de museus que se distanciavam da sociedade mais ampla. Ao identificar a necessidade de se fazer conhecer o patrimônio de forma ampla e em sua diversidade, Mário de Andrade preconizava que o Estado devia apoiar e financiar permanentemente o que chamou de expedições de coleta folclórica, conectando a valorização dos referenciais culturais à vida social dos brasileiros. Nesse sentido, ele manifestou grande interesse pelas questões de preservação e uso do patrimônio e, frequentemente, a ele é atribuída influência no estabelecimento daquele que veio a ser um dos principais documentos legais sobre a seleção e a proteção do patrimônio histórico e artístico no Brasil. O Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937. Por sua vez, Gilberto Freire, tendo batalhado pela constituição de um museu voltado para a cultura regional em Pernambuco desde os anos 20, salientava o seu interesse em exaltar, e aqui eu cito o autor, pode passar mais um slide? Em exaltar Bumbas Melboi, Maracatus, Mamulengos, Pastoriz e Clubes Populares de Carnaval, manifestando igualmente o seu desejo de um museu regional cheio de recordações das produções e dos trabalhos da região e não apenas de antiguidades ociosamente burguesas, como joias de baronesas e bengalas de guiamenhos do tempo do Império. Ao seu discurso preservacionista, iriam se vincular noções de valor regional e a preocupação com o perigo e descaracterização da cultura regional, que estava ligado a um ar nostálgico de culto a passado, diferenciado na obra de Chagas daquele valorizado por Barroso no Rio de Janeiro. Uma nova formulação do que poderia ser lido como um museu nacional de caráter regional se expressaria no Museu de Antropologia, criado no âmbito do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, esse mesmo impulsionado por Freire. Aberto ao público apenas em 1964, o futuro Museu do Homem do Nordeste tinha inspiração no Museu do Homem de Paris, de caráter universalista e, até certo ponto, apresentando interpretações evolucionistas da cultura. Mas esse modelo, pode passar, por favor, apropriado, não representou necessariamente uma contradição com a visão culturalista de Freire. Seu foco seriam as relações sociais do contexto da cultura nordestina, apresentando tipos e localizando socialmente as diferenças demarcadas entre homens e mulheres, criança e adulto, senhor e escravo. Contribuindo para mudar o foco das representações ligadas à cultura brasileira e alterando sensivelmente os modelos internacionais, o museu, idealizado inicialmente por Freire, não seria o primeiro a olhar a cultura por um outro viés. Nos anos 1960, o próprio Gilberto Freire reconhecia no trabalho realizado por Darcy Ribeiro no Museu do Índio do Rio de Janeiro, a expressão máxima, aqui mais uma vez citando o autor, a expressão máxima da capacidade brasileira para a organização científica de um museu especializado. O Museu do Índio, idealizado por Darcy Ribeiro como uma instituição de pesquisa científica com vocação social, foi fundado em 19 de abril de 1953, em pleno governo Vargas, dentro da sessão de estudos do Serviço de Proteção dos Índios, do qual Ribeiro fazia parte. O museu questionava e combatia a imagem dos indígenas exibida por museus europeus, buscando descolonizar a prática museal e chegando a ser o primeiro museu nacional a envolver a participação de indígenas nos processos internos concernentes à musealização. Declarado por Darcy Ribeiro como o primeiro museu do mundo criado especificamente para combater o preconceito, o Museu do Índio inicia suas atividades engajado no âmbito político, concebido e montado para ser uma ferramenta de mediação e integração entre os povos indígenas e o restante da sociedade nacional, contrapondo-se aos outros modelos existentes. Aqui, o modelo cientificista do qual nós falávamos anteriormente, introduzido no Brasil pela colonização, é sublinarmente transformado, adequando-se às perspectivas locais e aos regimes de valor de populações autóctones, processo este até hoje inacabado e gerador de constantes fricções patrimoniais. Esses museus antropofágicos, produtos de lutas internas por definição daquilo que seria representado como a brasilidade num contexto de misturas e negociações culturais, impulsionou novas lógicas de produção de sentidos e a construção de valores nos regimes museais brasileiros, levando à configuração de um pensamento museológico mesclado e politicamente implicado no contexto pós-colonial. Pode passar. Nesse sentido, nós poderíamos falar de uma museologia reflexiva, na medida em que o pensamento museológico brasileiro se emancipa. Enquanto essas outras museologias às quais eu me referi, e poderia falar de várias outras, eram praticadas sem levar esse nome de museologia, em situações que contestavam a predominância do saber museal prescrito na Europa e na América do Norte, em alguns estados, ainda no final do século XX, a museologia oficial, reconhecida por ser praticada dentro de um campo profissional delimitado e submetido a regras específicas, se tornaria um campo acadêmico autônomo. Pode passar. um processo de transformação que começaria de dentro para fora do curso de museus do Rio de Janeiro se refletiria na visão do conhecimento pensado como próprio da museologia. A disciplina ministrada originalmente por Barroso, a técnica de museus que constituía o cerne do curso, era, a partir da década de 70, desmembrada em várias disciplinas de museologia e museografia, mantendo a definição a separação de Jorge Henri Rivière sistematicamente, mas correspondendo a essa teoria e a prática museológica especificamente interpretada pela museologia brasileira. Teresa Scheiner, professora do curso desde o início dessa década, seria a principal responsável nesse momento por reformular e ampliar essas disciplinas que estruturaram a formação em museologia a partir do momento em que o curso deixa o museu histórico para se ligar a uma universidade. um passo decisivo para a separação entre o curso e o museu que até então era visto no prisma de uma unidade institucional. E aqui eu cito Aline Montenegro que vai dizer que saindo da tutela de um lugar de memória para o campo da produção crítica do conhecimento universitário, o curso ganhava novo status e novas possibilidades de renovação. Pouco a pouco, em outros estados do país, o interesse pela formação em museologia iria levar a tentativas diversas de criação de novos cursos. O segundo curso de museologia no Brasil foi proposto em 1969 no nordeste do país, obtendo em 1970 a autorização do Conselho Superior de Educação para funcionar na Universidade Federal da Bahia, a UFBA. A maioria de seus professores viria de outras áreas do saber, diversas da museologia centralizada, mas alguns provenientes do curso de museus do Rio de Janeiro. Nas diferentes regiões do país, a museologia passaria a ser pensada cada vez mais como uma área interdisciplinar, cujas fronteiras deviam ser exploradas ao máximo, sem, no entanto, perder de vista a sua especificidade profissional. Segundo a museóloga paulista Valdisa Rússio Guarnieri, o ICOM recomendava, nas décadas de 60 e 70, a formação de profissionais específicos, museólogos em todos os níveis, porém, dando preferência ao nível de pós-graduação. Adotando tal premissa, o primeiro curso de museologia de São Paulo surge em 1978, com a primeira pós-graduação na área. Pode passar. A emancipação acadêmica da museologia brasileira, entretanto, não se dava desvinculada da produção de conhecimento da área em âmbito internacional. A partir do final da década de 70, se desenvolve no mundo uma discussão sistemática sobre a museologia e seu caráter epistêmico que iria se mover e ser movida de maneira expressiva por pensadores brasileiros. Um dos principais fatores que possibilitaram a circulação das ideias que levaram a essa sistematização foi a criação, em 1977, do Comitê Internacional de Museologia do ICOM, o ICOFON, do qual fizeram parte em seus primeiros anos de existência diversos brasileiros de forma expressiva até hoje, muitos brasileiros, e, notavelmente, as brasileiras. Valdisco foi a primeira, além de Fernanda Camargo e Tereza Scheiner, já mencionadas, além de Maria Cristina Bruno, Marília Xavier Cury, Maria de Lourdes Parreiras Horta, Diana Farjala Correa Lima, entre muitas outras museólogas e museólogos. O ICOFON tem origem no desejo e insistência do pensador tcheco Vino Sófica de uma mudança de ponto de vista da comunidade museal sobre a museologia, que devia ser entendida sobre o prisma do trabalho interdisciplinar e nas novas perspectivas que esse viés poderia apresentar. A abordagem deliberadamente científica e inovadora para a época, adotada pelo Comitê de Museologia, tinha sustentação no pensamento, não, por incrível que pareça, não majoritariamente francês, mas no pensamento de membros desse comitê, que eram, em sua maioria, nesse primeiro momento, provenientes do leste europeu ou da América Latina. Mas, no Brasil, seria Valdizar Rússio a primeira responsável por conferir o Estatuto de Ciência Social à museologia, engajando suas ideias num debate mundial a partir da via iniciada por autores cuja produção teórica era marcada pelo viés marxiano do leste da Europa e por outras interpretações marxistas que a influenciaram, como as de Gramsci. Ao se colocar em diálogo com o mundo e, em especial, com autores cujo pensamento se via marcado pelo viés marxista, Rússio realiza, nesse campo disciplinar eurocêntrico, uma subversão tímida de sua teoria estruturante por meio da união da sociologia durkheimiana com o marxismo como pano de fundo para uma teoria interpretada a partir dos autores do leste europeu e que desconsiderava a ruptura do final do século XX nas ciências sociais entre as abordagens materialistas e as abordagens simbólicas. Rússio seria a primeira a escrever artigos que denunciavam o caráter eurocêntrico da museologia brasileira, propondo uma mudança no entendimento social da disciplina e dos museus a partir da introdução de autores das ciências sociais e do pensamento sociológico brasileiro. Nos anos 80, ao mesmo tempo em que uma museologia acadêmica se desenvolvia em alguns centros urbanos brasileiros, múltiplos e revigorados eram os museus que floresciam nas diversas regiões do país. Cícero de Almeida constata que o Brasil não havia vivido até o século XX uma real democratização do país e dos nossos museus segundo os preceitos federativos propostos pelo regime republicano instaurado em 1889. Nossa República apresentou vocação para centralização administrativa e para o forte presidencialismo, características essas que, concordando com o autor, observamos com mais ênfase nos períodos totalitários que marcaram a história brasileira do século XX e não há por que não dizer que ainda vigoram em certa medida no século XXI. O processo de redemocratização dos museus iniciado nos anos 80 foi impulsionado pela ideia de museu integral propagada a partir da emblemática Mesa Redonda de Santiago do Chile de 1972 que previa a noção de uma instituição prioritariamente preocupada com os problemas das sociedades e a serviço de suas necessidades. Mas também foi possível a partir do movimento internacional da nova museologia sistematizado nos anos 80 e adquirindo uma dimensão verdadeiramente global ainda naquela década. Esse movimento, como sabemos, preconizava a ênfase no papel social dos museus, o que se tornou quase que uma bandeira política, mas serviu sobretudo para dar visibilidade a práticas museais comunitárias, a formas de desenvolvimento local com base no patrimônio e na ressignificação do território como instrumento para o fortalecimento dos laços identitários no interior dos grupos. Pode passar? E aqui, um dos exercícios dessa museologia reflexiva é o campo olhar para si mesmo. Eu cito o exemplo da homenagem que foi feita no encontro de São Paulo da semana retrasada ao professor Upiano Menezes de Bezerra e estendo essa homenagem porque nós aqui no Rio também trabalhamos muito com ele, com os trabalhos dele, reconhecemos a importância dele para esse campo e foi uma das pessoas que a partir da década de 70 já trazia determinados conhecimentos da nova museologia, perdão, da mesa redonda de Santiago para a museologia brasileira. Graças a esses pensadores, hoje nós podemos reconhecer que a nova museologia e as diversas formas de museologia experimental que se tornaram mais ou menos reconhecidas com o movimento significou para o pensamento museológico brasileiro a possibilidade de se voltar a pensar museus e sociedade de uma maneira integrada, reagregando o social, como diria Bruno Latour, fragmentado pelos museus hegemônicos e pelas ciências que eles ajudaram a legitimar. Uma museologia reflexiva voltada para as próprias estruturas da disciplina é, portanto, constantemente necessária para engendrar a discussão crítica sobre essa museologia que nós nos referimos com M maiúsculo, essa mesma que nós moldamos em nossas práticas e pensamentos, bem como para reconstituir os laços rompidos entre a teoria e a prática, a sociedade e a natureza, o humano e o seu meio, o pensamento e a imaginação. Pode passar. Sem a intenção de sermos conclusivos, chegamos, enfim, à percepção de uma museologia experimental e crítica, responsável pelas transformações recentes no campo que aqui tentamos caracterizar sem esgotar as suas questões. Hoje, mais evidentemente do que no ano passado, testemunhamos uma diversidade das formas de engajamento e apropriação da atividade patrimonial, como diria Tornatore, que buscam romper com os modelos instituídos de museus e de patrimônios e que chamam a atenção para uma museologia que pode ser entendida como experimental e socialmente comprometida com diferentes regimes de valor. Essa vertente, que desafia o pensamento com práticas subalternas e inovadoras, direciona o trabalho museológico para o ato contínuo de criação e transformação das realidades sociais em que vivem os diversos atores da musealização. No caso brasileiro, a partir dos textos do final dos anos 1970, vê-se, na obra de Rússio, já citada, sua acentuada crítica social aplicada aos museus e à prática museológica. Em 1979, a autora propõe que em tempos sociológicos nitidamente desiguais e numa época em que o homem se sente cada vez mais solitário e alienado, cabe ao museu ser reintegrador, o elemento de compreensão e o agente de utopia entendida esta como a fase inspiracional que antecede ao planejamento, atividade racional e racionalizante. Vejam como é atual o pensamento de Valdíza Rússio para a gente hoje. A utopia, então, ela se refere a uma utopia dentro da qual os museus seriam pensados como terrenos das probabilidades. Em Paulo Freire, a utopia se caracteriza como um modo de estar sendo no mundo que exige um conhecimento da realidade, pois conhecer é a possibilidade de se projetar, lançar-se adiante, de buscar e experimentar a si mesmo em outros contextos e situações. A esperança é o eixo que faz do sujeito um ser capaz de caminhar para frente na realização da sua história. Em sua crítica, Rússio reconhecia que a centralização excessiva impediu a renovação dos museus brasileiros, que nem sempre eram museus vivos e dinâmicos. A solução para subverter a prática conservadora que assegurava a manutenção da desigualdade na sociedade brasileira, nas acrobacias mentais realizadas por essa autora, era o trabalho engajado e crítico dos museólogos na construção de outros valores a partir do patrimônio. Enfatizando a educação e articulando pensamentos de autores como Paulo Freire e Matilde Belegue, Antônio Arantes e Gramsci, Valdízar Rússio ressalta o papel transformador da ação museal como ação cultural. De acordo com essa perspectiva, nos anos 80, a museologia experimental reforça a sua dimensão política a partir da demanda social crescente por direitos à cultura em setores desvalorizados que ganham ênfase, sobretudo, após o movimento pelo fim das ditaduras em países da América Latina e da América Central. Pode passar? E aí a gente vê uma série de reivindicações que criam museologias concorrentes, museologias que questionam o próprio museu, o que também é museologia. Nesse momento, se amplia a gama de organizações indígenas e populares que exigem ter, elas mesmas, o controle do seu patrimônio cultural. Pode passar? E as novas museologias por trás da própria nova museologia europeia passam a ter a sua maior expressividade em países periféricos e cujas intenções patrimoniais subalternas visam a mudança de quadros sociais desiguais. Pode passar? Nos últimos 20 anos que se seguiram ao movimento da nova museologia no Brasil e mesmo antes, um rico universo de práticas museais com engajamento político e ligadas a reivindicações populares de diversas ordens caracterizou uma vertente experimental da museologia no país, certamente marcado pelos trabalhos de autores como Valdir Zarrúcio, mas também Maria Célia Moura Santos, Yara Matos, Mário de Souza Chagas, Odalice Prioste, Magali Cabral, Heloísa Helena Costa e tantas outras e outros que construíram a museologia em pensamento e na imaginação como uma disciplina e uma prática social. O início do século XXI foi marcado por uma maior sistematização e profissionalização das práticas experimentais para além dos museus dominados pela lógica eurocêntrica. No âmbito do Departamento de Museus e Centros Culturais do IFAM, a organização de oficinas, minicursos e fóruns de museologia em diversas unidades da federação configurou uma oportunidade enriquecedora para um movimento já em curso de criação e valorização de práticas em museus de pequenos e médios municípios. Em estados onde, por exemplo, e que mais uma vez eu me refiro a estados citados por Cícero Almeida, como Acre, Tocantins, Paraná e Rio Grande do Sul, entre tantos outros. Os debates gerados nesses encontros entre o saber técnico e os saberes-fazeres locais levaram a um interesse mais apurado dos participantes, envolvendo pessoas de diferentes formações e provando a superação de um antigo estágio de amadorismo que marcou durante décadas o cenário de museus brasileiros. por incentivo do Instituto Brasileiro de Museus, criado em 2009, uma gama de novos desafios e possibilidades se apresentam para o campo museológico nacional, incluindo a abertura de mais de dez novos cursos de graduação em museologia em variadas regiões do país, acompanhado da formação especializada na área nos níveis de mestrado e doutorado, além de novos tipos de incentivos estatais para museus experimentais de pequeno porte por meio de editais para pontos de memória, estes últimos responsáveis por reconfigurar sensivelmente a paisagem museal brasileira. Como resultado, uma gama de práticas experimentais e sociais reconfiguram as relações com os patrimônios locais e inventam novos modos de se imaginar museus e essas experiências, em sua maioria, estão hoje ligadas à rede de museologia social, espalhada de forma descentralizada por todo o território brasileiro. Devido ao incentivo à formação não só de técnicos, mas também de pensadores da museologia nos diversos níveis por meio de investimentos do Estado nas áreas da educação e da cultura nos últimos anos de governos democráticos que tivemos, graças aos quais eu mesmo me encontro aqui hoje como professor de museologia, uma nova onda museológica de experiências inovadoras desafia os cânones estabelecidos no passado. Essas experiências sociais ousam imaginar museus para pensar novas museologias no contexto brasileiro. Testemunhamos no presente, tributário de um passado recente, um momento único de virada, ainda em curso no campo dos museus e da museologia no país, graças à utopia e à imaginação de alguns de nossos pensadores de antes e do agora. Pode passar. A museologia faz dos museus suas casas do pensar e do imaginar. Hoje, mais afastada do recluso universo acadêmico que a confere a legitimação das ciências fragmentadas, a museologia ainda recorre aos museus para se reintegrar às sociedades que também produzem pensamento por forma do delírio das coisas, já que museu não é coisa só de gente grande. Pode passar? Ao fazerem delirar, os museus do presente escrevem novas narrativas imaginadas que permitem escutar a cor dos passarinhos e experimentar a utopia de um futuro melhor. Pode passar. Eu sou porque nós somos. Somos todos juntos, pensamos todos juntos e podemos pensar um futuro ainda mais promissor para os museus e para a museologia em nosso país. basta imaginar, não como no devaneio aéreo, mas na consciência livre de quem tem esperança na transformação por meio da prática cultural engajada e socialmente comprometida. Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, Mário de Andrade, Paulo Freire, Lígia Martins Costa, Valdisa Rússio, Tereza Scheiner, Mário Chagas, Heloísa Costa, Maria Margarete Lopes, Anaildo Barassal, Cícero de Almeida, Maria Cristina Bruno, Marília Xavier Cury, Marcelo Araújo, Magali Cabral, Mário Moutinho, eu poderia continuar citando aqui e olhando todos vocês, eu sou porque nós somos. Muito obrigada. Agora abriremos para perguntas. Então, por gentileza, quem gostaria de fazer perguntas aqui é o professor Bruno. Bom, eu não podia deixar, claro, de ser o primeiro, para agradecer o Bruno e cumprimentá-lo, porque acho que essa resposta que você nos trouxe para esse desafio que nós te apresentamos foi, enfim, ao mesmo tempo poética, estimulante, consistente e, mais do que tudo, respondeu, acho que, a esse grande objetivo, expectativa que nós tínhamos, que realmente que era esse complexo desafio de nos apresentar um panorama do pensamento museológico que servisse, inclusive, como contexto para as discussões posteriores que nós pretendemos ter aqui a partir de hoje à tarde e nos próximos dias. E eu queria dizer que, enfim, você fez isso de uma maneira absolutamente brilhante nessa tua capacidade aí de articulação, tanto com a dimensão política quanto com a dimensão poética. e, sem dúvida, eu acho que é um texto que já fica como uma referência para a museologia brasileira. Você trouxe a imagem da homenagem ao professor Oupiano de 15 dias atrás, lá em São Paulo, que também, enfim, apresentou um texto fenomenal e fantástico, quer dizer, de uma reflexão hoje em dia dos desafios mais políticos aí, mesmo que se colocam para os museus, e essa tua reflexão hoje, para mim, sem sombra de dúvida, se soma na qualidade e na consistência do professor Oupiano. Então, parabéns e muito obrigado por realmente nos dar um tom absolutamente ideal e perfeito para as nossas discussões. Obrigado. Obrigado. mais alguém gostaria de fazer pergunta? Bruno, parabéns pela sua fala. Acho que Marcelo colocou muito bem, nos coloca num patamar adequado para iniciar essa semana de discussões. O que eu queria trazer um pouco é que os museus, acho que também eles foram o início da pesquisa científica no Brasil, como você mencionou, mas eu sinto que ainda esse tema deve ser mais bem explorado, porque o caso do Museu Nacional da Boa Vista é emblemático, porque ele foi a fundação da sistematização da ciência brasileira e eu acho que é isso que a gente está comemorando aqui hoje, são não só 200 anos de museus no Brasil, mas 200 anos da ciência no Brasil, porque os museus foram a sede dessa ciência e isso se espelhou também não só no Rio de Janeiro, mas no Pará, em São Paulo, no Paraná, em vários lugares do Brasil os museus tiveram essa função que eu sinto que ela não foi ainda totalmente explorada. então eu queria fazer uma sugestão a você como um pensador dos museus brasileiros que explorasse um pouco mais essa interface entre o nascimento dos museus e o nascimento da ciência. Então eu queria saber se você tem alguma coisa para nos acrescentar em relação a isso. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Eu queria, só complementando a fala do Marcelo, que eu agradeço muito, realmente me emociona, porque foi um grande desafio. Mas dizer que essa fala não é... Eu tentei conciliar o meu ponto de vista sobre a museologia com o que é a museologia para todos vocês que estão aqui agora, nesse momento. Então é uma responsabilidade muito grande, porque eu passei os últimos dois meses, parei as minhas pesquisas para ler o trabalho de todo mundo que eu admiro e que eu sabia que ia estar aqui para falar de pensamento, porque é falar daquilo que a gente faz e que a gente faz com paixão. Todo mundo que vai para a museologia vem por paixão, não é outro motivo. Então é também um tributo ao trabalho de todos. Agora, ao mesmo tempo que eu estava lendo, pensando na sua questão, Carlos, eu reparei, obviamente, muitas das coisas que podem ainda ser aprofundadas. Quantas coisas... Eu deixei de fazer algumas pesquisas, mas ao mesmo tempo eu ganhei muito com esse texto, porque me fez pensar sobre algumas lacunas e algumas coisas que precisam ser aprofundadas. Por exemplo, o ponto de vista da sociologia das ciências na museologia, que tem duas vieses aí, pelo menos. Primeiro, de como os museus contribuíram para a constituição das ciências no país e depois, como a museologia, ao se afastar dos museus, ela começa a reivindicar um estatuto de ciência a ela mesma. Então, esses dois movimentos, eles não dialogam, porque houve uma separação, e isso foi um pouco do que eu tentei trazer, entre teoria e prática, que é uma separação artificial, que vem de fora, não é própria da nossa realidade, mas que a gente adotou quase que como uma camisa de força, e isso hoje coloca a academia muito distante dos museus, por vezes. E é muito difícil. É por isso que, quando eu falo em vamos olhar de forma experimental, não é para criar uma nova linha de pensamento, mas é para estabelecer uma metodologia, experimentar a teoria na prática. Eu acho que isso é que falta, e é um pouco isso que eu estou tentando fazer agora, porque a teoria precisa ser o tempo todo desafiada pela prática, e é assim que a gente descoloniza a própria teoria, não há outro meio. Então, eu acho que esse ponto sobre ciência, e, sobretudo, sobre o que é ciência hoje, porque muitas vezes a gente discute a museologia como ciência, e muitas pessoas defendem que a museologia é ciência, outras pessoas criticam que a museologia não é ciência, não há um ponto de vista hegemônico aí, mas será que a gente quer que seja ciência mesmo? Para quê? o que é ciência? E aí, pensando na história das ciências, que ciência é essa que a museologia é? Se a gente quer que ela seja. Então, eu acho que tem muita reflexão aí epistemológica e sociológica que a gente ainda precisa fazer, e realmente é um desafio para todos, daqui para frente. Olá, bom dia a todas e todos, e registro a importância desse evento e parabenizo o Ibram, especialmente em nome do Marcelo Araújo por ter tido essa iniciativa na realização dos 200 anos de museus. Mas registro, Bruno, e especialmente a minha alegria e satisfação em ter ouvido você nesse texto, como disse o Marcelo, nesse texto muito especial, um texto que surge já como um texto que merece nossa atenção, merece ser lido, precisamos voltar a ele, nos debruçar sobre ele. Então, compreendo que você enfrentou de verdade um desafio grande, Marcelo foi ousado e você também em construir esse desafio, não foi uma tarefa fácil, especialmente você produzir o que você produziu, deslocar-se de você mesmo, de você mesmo, ter como epígrafe esse pensamento Ubuntu e ter como conclusão esse pensamento Ubuntu. Então, essa produção de deslocamento intelectual não é uma tarefa fácil, mas penso que você fez isso de um modo brilhante, parabéns por isso. Mas eu tenho duas questões, de qualquer modo, na sequência do que o Beto falou aqui. É claro que você não mencionou, mas eu estou convencido que você também mantinha por trás do seu próprio pensamento algumas reflexões da Lilian Schwartz. Estou pensando especialmente no espetáculo das raças, estou pensando particularmente no texto Povo é Povo, Povo é Povo e Molusco é Gente, isso, Povo é Povo e Molusco é Gente, onde ela, discutindo a era dos museus, indica que, a partir do surgimento das universidades, o museu como campo de produção científica teria encontrado praticamente o seu esgotamento e, com isso, a reflexão, a produção de conhecimento se transferiria para as universidades e os museus deixariam de ter esse papel. É claro que a minha pergunta tem uma intenção crítica, porque eu olho para o Museu Paraense Emílio Guilde e consigo ver no Museu Paraense Emílio Guilde e cito o museu e não cito o Museu Nacional, porque o Museu Nacional está dentro da universidade e o Museu Paraense Emílio Guilde fora da universidade. Então, gostaria que você pudesse contribuir com alguma reflexão a mais sobre isso, mas ainda que nós pudéssemos e você ajudasse a refletir sobre isso, que nós pudéssemos pensar também como algumas práticas contemporâneas no Brasil, e hoje já foi citado aqui o Museu das Remoções, e eu sei que você tem se aproximado do Museu das Remoções, como algumas práticas contemporâneas no Brasil e não apenas no Rio de Janeiro, estão se afirmando tanto do ponto de vista epistemológico quanto do ponto de vista empírico, em práticas e pensamentos decoloniais, radicalmente decoloniais, o que significa romper com, em muitos aspectos, romper com uma tradição que durante muito tempo informou o pensamento museológico brasileiro. Então, gostaria que você pudesse avançar nessa direção. Mas, obrigado e parabéns. Obrigada. As duas perguntas são muito boas, perguntas, comentários, acho que agrega, e esse é um momento importante de agregar, porque a gente ainda tem um tempinho, Marcelo, para mandar o texto final. Mas, a Lilian Schwartz está no texto. Inclusive, uma das passagens quando eu falo do Museu Paulista, eu cito ela, mas eu não mencionei, está em nota. Mas, esse ponto de vista, inclusive esse texto eu li a primeira vez na sua disciplina, no mestrado, muito tempo atrás, mas depois aprofundei isso no doutorado, porque quando ela vai olhar para as três histórias dessas três instituições, ela está preocupada exatamente com essa construção do povo brasileiro, da ideia de povo brasileiro, aliada à ideia de raça no Brasil, e como que isso vai dar base, mais uma vez, pensando nas ciências, para a fundamentação de uma disciplina da antropologia, especificamente no caso do Museu Paulista. Eu tentei traçar alguns paralelos, eu acho que há um momento do texto, quando eu passo dessa reflexão dos museus para uma reflexão mais sobre as ciências, em que o pensamento da Lilian Schwartz vai ao encontro do pensamento da Maria Margareth Lopes, que é o que eu uso mais na primeira parte do texto, e eu acho que é, eu pretendo expor um pouco mais essa relação das duas autoras, sobretudo no que diz respeito à constituição dessa ideia de povo no Brasil. Isso eu concordo plenamente com você, eu acho que você fez uma leitura fina da parte que eu li, porque realmente isso ficou de fora no momento de edição final, para eu não ficar aqui falando para sempre. Mas isso, de fato, é uma coisa importante. Sobre as práticas contemporâneas no Brasil, eu vejo como uma grande escola para mim. Eu tenho uma formação inicialmente acadêmica, com foco acadêmico desde o princípio, na museologia do Rio de Janeiro, que é uma museologia com uma tradição muito específica, e eu posso, eu acho que por ter sido formado aqui, esse é o meu lugar de fala, eu posso olhar para ela com um pouco mais de crítica do que para outras museologias, porque quando a gente pensa no tradicionalismo da museologia carioca, a gente começa hoje a ver aquilo que falta, aquilo que foi criado de silêncio, aquilo que foi criado de também homenagens, e aquilo que a gente coloca no pedestal e aquilo que a gente tira do pedestal. No processo de construção das ciências, a gente também trabalha com construção de valores. E isso, para mim, hoje está sendo uma reflexão muito interessante justamente a partir de olhar para a prática, para essa prática que você se refere, decolonial, experimental, que está realmente fugindo dos museus sociais, que estão efetivamente fugindo das lógicas hegemônicas, daquilo que é estabelecido como normativa, mesmo pela museologia acadêmica, mesmo pelos órgãos estatais ou, de alguma maneira, pelos órgãos normativos internacionais, que muitas vezes a museologia brasileira, por uma força da tradição, olha e tenta acompanhar. Então, quando a gente olha para esses museus que estão deliberadamente rompendo com essas lógicas, e a gente poderia citar vários aqui, o Museu das Remoções é um museu emblemático nesse momento, e que realmente permitem, são esses museus que permitem a gente desconstruir a teoria, olhar para a teoria com crítica e falar assim, não, espera aí, eu estou pensando isso por um motivo que a prática me trouxe no passado, mas o que a prática de hoje está me trazendo? E aí a perspectiva decolonial é fundamental para a gente, é de fato uma linha de pesquisa que a gente tem quando a gente pensa na descolonização do pensamento da museologia, que é necessário hoje, e ele não pode ser feito, esse processo, sem a prática. A gente sabe que há uma série de trabalhos recentes defendidos sobre isso, da Luciana Souza aqui no Rio, da Marcele Pereira, em Portugal, trabalhos que estão falando da decolonialização, da colonialidade no patrimônio e nos museus. Isso, para mim, é uma discussão fundamental, mas ela não é teórica. Eu acho que isso é uma coisa importante a se pensar, e que as abordagens iniciais são muito teóricas, até porque a gente não tem tanto essa reflexão dentro do campo, mas o foco está na prática, ao meu ver. Enfim, eu acho que tem várias coisas a serem ditas, espero que eu tenha atendido. Bruno, parabéns pela sua palestra, é um desafio complexo, dar conta de tanta coisa em tão pouco tempo e tantos aspectos. Talvez, por sorte, a gente tenha um debate para salientar algumas coisas que você não teve a chance de dizer, mas que certamente estão no seu horizonte de pensamento. Eu, quando olho para os museus, eu sempre penso nos museus a partir dos seus acervos. Eu sei que isso talvez não seja a única forma de pensar os museus, mas não há dúvida de que, pelo menos, em alguma dessas vertentes de pensamento que você explorou, os acervos têm uma importância muito grande. E, rapidamente, pensando essas categorias que você apresentou do pensamento museológico, a gente poderia ver não só acervos típicos, como eu acho que o mais importante de tudo são as práticas de colecionar. Como se coleciona, quem coleciona, quem são os interlocutores dos museus e dos profissionais dos museus com a prática de aquisição e descarte, que é o termo que a gente costuma usar contemporaneamente na gestão dos museus e que eu insisteria em chamar de colecionismo e prática de colecionar. Eu, sem querer me alongar nisso, eu simplesmente sublinharia que eu vejo que, tal como a conceituação do museu talvez tenha uma dimensão política, como você salientou, a prática de colecionar também. e a minha grande interrogação pessoal e que eu gostaria de ter a chance de ouvir um pouco é em que medida essa renovação do pensamento museológico consegue renovar as nossas práticas de coleção. Eu até ousaria dizer que no pensamento museológico contemporâneo existe até um certo preconceito com a palavra coleção e, sobretudo, com o colecionador. Talvez porque a gente também olhe para esse universo de colecionador e de coleção por categorias que já são, a essa altura, quase que anacrônicas, eu diria. E a gente, talvez, tivesse que fazer um esforço para atualizar o que a gente pode entender por coleção. Eu tenho a sorte aqui de falar depois do Mário, que me ajudou como parceiro, companheiro de estrada de muitos aqui, a reunir no Museu Histórico uma coleção recente do Museu das Remoções e que nós pretendemos, no museu, provavelmente na virada desse ano, colocar no circuito permanente. Não é só para trazer a memória da Vila Autódromo, mas para colocar em discussão como a história das remoções é um capítulo da história urbana no Brasil e no mundo contemporâneo e que, no caso do Rio de Janeiro, especificamente, se junta à memória do Morro do Castelo, que foi a primeira comunidade urbana removida. E Gustavo Barroso, naquela altura, percebeu que o Morro do Castelo era um motivo de exercitar prática de coleção. A nossa intenção é juntar um pouco os vestígios da memória do Morro do Castelo que o Gustavo Barroso juntou com os vestígios da memória que o Museu das Remoções reuniu com o apoio da comunidade de profissionais e de amigos dos museus a partir da Vila Autódromo. Eu deixo essa provocação porque eu acho justamente que, junto aí um pouco a minha tentativa de burlar o preconceito que a gente tem com as coleções e, ao mesmo tempo, fazer desse preconceito um motivo de reinventar as formas de colecionar e as formas de conceber coleções. Eu não sei se isso serve um pouco para o diálogo com o seu texto, mas eu simplesmente diria que a minha vontade de conversar com você é sobre o lugar dos acervos nessas categorias de pensamento museológico que você enumerou. Obrigado. Obrigada pela pergunta, Paulo. Em primeiro lugar, eu posso dizer que eu não tenho nenhum preconceito com as coleções, não. Acho que as coleções são fundamentais, como você colocou, para a gente entender como é que os museus materializam as presenças e as ausências. O problema é como a gente olha para as coleções, porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, na apresentação eu não entrei, obviamente, numa discussão dos acervos dos museus, mas a maioria dos museus que eu falei são museus tradicionais que têm coleções, e mesmo os não tradicionais ou os experimentais têm as suas coleções. Isso é uma grande, eu acho até, uma cilada que o pensamento museológico em algum momento estabeleceu de criar dicotomias entre museu com coleção, museu sem coleção, talvez advindo da própria ideia do Eco Museu quando ela é lançada e o Mark Moura no Cresor vai dizer que é um museu de problemas, não precisa de coleções, mas aí daqui a pouco a comunidade está ligando, quer doar coisas, a gente sabe que isso acontece o tempo todo com os museus comunitários e isso é absolutamente normal. O problema é que nem sempre há infraestrutura para ter coleções, então a gente acaba associando as coleções aos museus ricos, aos museus tradicionais, e não é verdade. Então, eu acho que o grande exemplo que você deu do acervo do Museu das Remoções no Museu Histórico mostra como que o que a gente tem que mudar, ao meu ver, e a transformação que eu vejo no pensamento museológico não é de ter ou não ter coleções ou de criar uma barreira para as coleções, porque museus sempre foram feitos de coleções, eu não acredito que isso vai mudar de forma drástica. O que eu acho que a gente tem que mudar é como olhamos a coleção, não dá para olhar mais as coleções dentro de um pensamento positivo, dentro de um pensamento burguês. A gente tem que olhar a coleção, pensando a coleção como um elemento crítico que foi composto com uma intencionalidade. E aí, quando você fala que coleção é política, para mim, isso é um pensamento central para a gente entender que coleção é o resultado de escolhas, e escolhas quem faz são agentes políticos, e agentes políticos que podem citar tanto no âmbito do patrimônio nacional quanto no âmbito do patrimônio comunitário de favela. Isso, nos dois casos, é político. Então, ao meu ver, o que os novos museus permitem a gente pensar é como essas escolhas políticas se dão. E, do ponto de vista da academia, eu acho que é isso que eu preconizo, quando a gente olha museu não mais de uma maneira essencialista, mas de uma maneira de como é que aquilo foi construído, como é que aquele objeto foi parar ali. O processo de como se deu a entrada da coleção do Museu das Remoções no Museu Histórico Nacional, acho que isso é um elemento que a gente vai estudar, é algo importante para a museologia brasileira. E, nesse caso, tanto o Mário quanto você fizeram parte de uma história de importância, até mesmo de rever os regimes de valores que informam aquilo que a gente bota dentro de um museu tradicional ou não. Então, eu concordo que é importante. Bom dia, Nailto falando. Primeiro, a afirmação de que, como Staniskyano, dissocia o museu da museologia, o objeto da museologia não seria museu. Você não invalida toda a linha construtiva da sua fala, por não você sabe disso, por outras discussões, mas, naturalmente, como a efeméride é, são os 200 anos do Museu Nacional, então não há como não tomar como referência o próprio museu ou a instituição museu. Com relação ao que o Carlos comentou, e me parece que o ponto mais fundamental do que eu ouvi é o estabelecimento de um novo momento em que nos ocupamos de uma leitura dos documentos e que voltamos a procurar as informações, os dados, que possam nos levar a uma nova perspectiva em relação às coisas. Isso eu assisto aqui como também assisto em Portugal. Por isso, penso que o que nós temos de bibliografia constituída, dos estudos constituídos, ainda é muito pequeno. O Carlos mencionava a história da ciência, 200 anos da história da ciência do Brasil. Lendo José Carlos Oliveira, ele constata que ainda é muito pequena, na América Latina, um conhecimento sobre uma história da ciência entre nós. E com tudo que nós possamos discutir sobre os nossos parâmetros, sobre conceito de ciência, dependência científica ou ciência experimental e não pura, enfim. De qualquer forma, quando se refere ao museu colonial ou museu imediatamente pós-colonial, em contato com a Argentina e com o Chile, o que se passa no caso deles e que se tentou fazer no Brasil foi que o museu estabelecesse como uma forma de conhecer o território. E que na Argentina demorou 14 anos até que, desde a criação em 1812 até 1826, ele fosse aberto ao público, porque ele dependia dessas coletas que fossem feitas para si. Talvez isso também colabore com o que o Paulo estava colocando sobre formação de coleções. No caso do Chile, foi frustrado, porque se pagou uma pessoa que não cumpriu o contrato. Então, demorou muito mais tempo para isso acontecer. E no Brasil, os presidentes de província não respondiam sistematicamente e o que nós tínhamos era mandado para o exterior e o que se deveria, em contraparte, deixar para o Museu Nacional não se deixou. Os documentos do Museu Nacional são fartos em dizer dessa cobrança que se fazia por um controle maior dos viajantes sobre o que recolhiam no Brasil e do que não deixavam no Brasil. Enfim, da importância de nós, junto à nova geração que se forma e que eventualmente até nos ouve, da importância da investigação. Há um campo absolutamente novo, talvez, me parece, que na história brasileira nos dedicamos muito mais a uma sociologia do próprio Brasil desde o modernismo e uma certa ponderação sobre a base material ou mesmo não material através do material sobre a que nos construímos como nação, como identidade ou identidades ou nações ou regiões ainda está por ser explorada. Os arquivos estão aí abertos ao foco, talvez, das nossas miradas, dos nossos olhares, ainda não está voltado para uma afirmação epistêmica independente dos modos europeus. A questão da etnociência, por exemplo, a sua ausência ou a sua não interlocução com os estatutos oficiais de reconhecimento de ciência. Enfim, há tanto ainda por se dizer que é um pressuposto das nossas colocações como a que você hoje nos traz. acho que foi um comentário, mas eu vou tentar. Eu concordo em parte com você, Anaide, você sabe disso, mas eu também gostaria de discordar em parte. Sobre a sua primeira questão sobre o que é museologia, isso realmente foi a minha grande questão quando eu comecei a escrever esse texto e, óbvio, que eu pensei em você, até porque quando a gente pensa em museologia no ponto de vista científico, no ponto de vista da pesquisa acadêmica, a gente sabe que a gente teria três décadas para olhar nesse ponto de vista específico que você está me colocando. Ou então, se a gente for pensar no ponto de vista da pós-graduação, a gente teria uma década para olhar. Mas o recorte temporal desse evento é de 200 anos. E eu, sinceramente, fiz esse exercício de pensar museologia mesmo antes de se falar em museologia no termo, porque quando a gente discute prática experimental, quando a gente discute pensamento e imaginação, por isso eu fiz essa contraposição entre pensamento e imaginação, pensando o pensamento como uma forma de imaginação, a gente desconstrói a própria necessidade de falar em museologia para fazer museologia. E eu acho que isso também é uma provocação especificamente para você, que eu sei que depois a gente vai conversar, porque, ao meu ver, é uma forma de realmente olhar para o campo com uma crítica que vem antes mesmo da introdução do termo, que é um termo eurocêntrico, que vem com um conjunto de normas europeias para o nosso contexto, assim como o museu. Mas, olhando para a história dos museus e pensando o pensamento da museologia na história dos museus, a gente pode ver outras entradas no campo, o que, para mim, nesse exercício de construção do texto foi muito instigante e enriquecedor, sinceramente. E aí eu volto à questão para o que a gente está entendendo como ciência, porque a gente sabe que quando os museus são introduzidos como instituições de ciência e de pesquisa, não era pesquisa museológica, e isso a gente sabe, porque eram pesquisas de áreas específicas que estavam se configurando no país e que vão olhar especificamente para coleções ligadas àquelas determinadas áreas, no momento em que o saber é fragmentado dentro do bojo do pensamento racional. Só que, quando a gente olha de um ponto de vista museológico para essas coleções, que eu sei que é o trabalho brilhante que você está fazendo no Museu Nacional agora, nesse exercício de rememoração, com o olhar museológico, a gente não vai olhar as coleções, a gente vai olhar, e aí pegando a deixa do Paulo, o colecionismo, as práticas de colecionismo, como é que se colecionou as diferentes coleções que configuraram o museu. Esse é um olhar muito recente, e aí eu concordo com você, e talvez por isso o Carlos diga que precisa de pesquisa, a gente não tem essa pesquisa instaurada de forma sistemática nas instituições, muitas vezes a gente vai nas instituições, os setores não conversam, isso não é a culpa dos profissionais que estão lá, isso é um sistema que foi imposto para a gente de fragmentação da realidade. Quando no mesmo museu você tem coleções que não conversam em diferentes setores, isso é a materialização da fragmentação do saber. Então, acho que a museologia precisa, e ela tem feito isso mais recentemente, olhar para essa fragmentação de forma crítica e construir os laços a partir das experiências sociais. Enfim. Boa tarde a todos. Eu vou respeitosamente falar de pé, porque essa palestra foi qualquer coisa acima dos nossos conhecimentos. Mas, como nós estamos no ano do laicato, eu como leigo quero dizer que aprecio muito o museu. Não sei se é porque eu tenho 80 anos, mas eu aprecio muito o museu. E fui empurrado para a coordenação de museu há 20 anos atrás. Museu Etnográfico do Estado do Espírito Santo. Nesse museu era uma casa velha. Naquele tempo o museu era casa velha. Tive prazer em reformar a casa toda, até com o meu próprio esforço. E, em 2009, tive o desprazer de vê-lo destruído. Acabaram com o museu e fizeram um. Casa da Memória. Pronto. Minimizaram a coisa de um jeito que eu nunca mais entrei lá. O Museu Etnográfico, para mim, tinha um valor muito grande. Sentimental, inclusive. Eu moro na... Sou vizinho da Quinta da Boa Vista. Passo todo dia no museu. Vejo como o museu foi abandonado, mas, hoje, me emocionei em ver como ele está sendo tratado por esse pessoal que está aqui. Esse grande público que o senhor trouxe aqui e eu acredito que vão acompanhar todo o seminário. Não sei se eu vou poder. Mas, houve uma... Eu tomei a liberdade de copiar alguma coisa. Desculpe. Pode não estar igual, mas, eu gostei muito. Então, o que eu mais gostei foi da sua frase mais importante para todo o povo brasileiro, além dos museus. Para todo o povo. E é uma resposta que alguém aqui pediu a resposta do povo. Queria saber como é que o povo encarava os museus. então, esse aspecto reintegrador, essa utopia dos conhecimentos da realidade. E, finalmente, a esperança como eixo do nosso trabalho, do nosso pensamento. Então, eu fiquei agradecido muito ao senhor pela grande emoção que nos passou, a todo o pessoal dos museus aí. talvez um dia ainda seja museólogo. Pelo menos, já sou leigo. E dá o meu abraço a todos aí. Desejamos um feliz terminário, porque o nosso Museu Nacional precisa muito da nossa população, inclusive, da população leiga mesmo. Tem que ser levada à academia, tem que trazer o pessoal leigo também para aprender um pouquinho. muito obrigado e desculpe a interrupção. Bom dia. Eu pedi a palavra por duas razões. Primeiro, gostaria muito de agradecer a oportunidade da que hoje não tinha previsto participar desse encontro, vim por uma outra razão, mas, tendo esse grande evento acontecer na cidade. Aqui estou, evidentemente, que quis participar. Estou muito feliz. Eu gostaria de dar os parabéns à iniciativa ao Ibram, porque me parece fundamental discutirmos num momento celebrativo, mas podermos refletir, discutir sobre o lugar e a importância da museologia nesses 200 anos no Brasil. E depois, queria... Não é uma pergunta? Queria apenas falar com o Bruno, cumprimentá-lo, e também porque acho que é importante numa plateia como essa, jovem, ter uma voz feminina. Nós só tivemos vozes masculinas, fabulosas, mas é muito importante... Acho que é fundamental nós podermos também ter um espaço para dialogar. Mas aí o que eu queria falar com o Bruno, queria dar os parabéns. Eu tenho acompanhado à distância, não somos muito próximos, mas tenho acompanhado à distância a sua produção, o lugar que você tem vindo a ocupar na museologia brasileira, e confesso que fiquei muito, muito contente de ouvir o seu texto hoje, de poder ouvi-lo, perceber o enorme desafio que lhe foi feito e de como você conseguiu dar essa resposta. Fiquei muitíssimo feliz de ver a sua imensa generosidade, e me parece que dos textos que eu já li seu, esse é o texto mais generoso, e acho que falta muita generosidade na academia, nós somos muito pressionados para fazermos determinadas coisas e esquecemos da importância da generosidade. O seu texto, a sua reflexão foi belíssima, generosa, humana, muito séria também nos dados históricos com que nos trouxe, uma reflexão muito coerente entre teoria e prática, trazendo muitos dados importantes, claro que não há nenhum texto, não há nenhum trabalho científico que a gente consiga falar sobre tudo, apontar sobre tudo, porque o trabalho científico, assim como a museologia, é fruto de opções, a gente precisa tomar algumas opções no meio do caminho para que a gente tenha uma determinada coerência no nosso discurso. Mas você me pareceu que você foi brilhante hoje, eu gostaria de deixar isso claro, uma vez que nem sempre estamos do mesmo lado da fronteira, hoje estando, eu gostaria de deixar isso claro publicamente, dizer que fiquei muito feliz de te ouvir. Parabéns. Obrigada, Judite, para mim isso significa muito vindo de você, porque eu também admiro muito o seu trabalho, mesmo na distância, e acho que às vezes a gente tem processos de diferentes pontos de vista, nós já estivemos em mesa juntos e às vezes a gente diverge, mas eu acho que, voltando a falar da mesma música da Elza Soares, ela pergunta para que dividir, se o nosso país, mesmo em países diferentes, nós temos alguma coisa comum no lugar de fala e esse foi o exercício que eu fiz. Então, acho que a gente pode dividir, mas sendo colegas, sendo companheiros e compartilhando de muita coisa também, porque é assim que a museologia cresce. Obrigada. Marina. Bruno. Eu. Parabéns. Tenho acompanhado o seu trabalho. Tem algumas colocações que você fez que eu acho que não são pertinentes, muito poucas, mas é bom isso, nós temos que dividir para somar e eu acho que foi brilhante essa sua colocação, essa sua reflexão do papel dos museus na sociedade. Só queria fazer uma pequena palavra porque essa sua fala, como tocou esse senhor aqui atrás. Isso é museu. Museu é isso, é emoção, é partilha e é conhecimento. Obrigada. Bom, já que as questões de gênero já foram resolvidas devidamente, eu queria falar de um aspecto geracional. Eu acho que hoje nós temos nessa sala camadas e camadas geracionais de pessoas que refletiram, de profissionais que atuam diretamente nos museus ou que já atuaram de uma forma bastante expressiva e eu vejo, acho que talvez como um ponto de alta importância dessa sua fala, nós podemos acreditar no futuro da ciência, da pesquisa e na continuidade desse trabalho. Eu acho que a permanência, quer dizer, da reflexão museológica é que é fundamental e que está assegurada diante dessa fala de hoje. O que eu vejo é a importância que nós temos que dar, nós, em todas as camadas geracionais que estou falando, às novas gerações, à formação, à articulação, para que nós possamos ampliar o conhecimento e ampliar as formas de pesquisa e de aprofundamento dessas questões. Eu acho que bonito ver a sua habilidade, a sua flexibilidade conceitual, quer dizer, de olhar esse passado e transformá-lo em presente de uma forma tão vertiginosa e tão significativa. Então, o que eu queria deixar, como fala final, eu sou porque nós somos, eu estou porque o futuro vem aí e vejo essa condição infinita de refletir, de pensar e o papel essencial que o museu tem hoje, que teve sempre e que certamente terá. Então, eu queria deixar um voto, uma crença nessa capacidade infinita de sonhar, de se extasiar diante das coisas que você nos trouxe hoje e que acho que certamente é a convicção que move cada um de nós que está nessa sala. Obrigada. Obrigada, Marina. Bem, eu só queria... Oi, desculpa. Sim, sim. Ela? Ela está lá? Posso? Quem chama? Bem, eu queria aqui parabenizar o evento, essa iniciativa de Ibram, Marcelo Araújo, agradecer o convite também por estar aqui e realmente a fala da Judite me instigou a falar, não ia falar, mas assim, fiquei muito instigada por esse aspecto que ela traz, né, da generosidade, dessa sinergia, né, que o Bruno conseguiu aqui trazer com a fala dele e eu me sinto, assim, muito identificada, assim, com esse lugar de fala do Bruno, que é esse lugar entre a antropologia e a museologia, né, uma espécie de uma transmuseologia, né, esse lado meio, meio trans aí, né, que ele chamou a atenção do transdisciplinar, que eu acho que é um trans em muitos sentidos, né, e que eu acho que é muito importante, porque a gente tem que sair das caixinhas, né, tem que sair desses mundos tão fechados, tão herméticos, né, assim, sair do disciplinar, né, sair, assim, desses campos, assim, que fica ou isto ou aquilo, né, ou sou isto ou sou aquilo. Então, quer dizer, eu queria realmente, assim, dizer que a sua fala me instiga muito e eu acho muito bonito, assim, ver, assim, um campo que valoriza, né, a tradição, que valoriza essas relações, né, que fala sobre o legado, né, que, assim, que marca, né, quer dizer, essa presença, assim, do sujeito, né, do sujeito da fala, eu acho que o professor Ivan sempre menciona isso, assim, na escola de museologia, assim, e com o belíssimo trabalho que ele faz na escola, da memória, na memória das pessoas, né, que por trás das ideias, por trás dos museus, estão as pessoas, né, os sujeitos que fazem e que acontecem, né, então, eu queria só agradecer, porque realmente, eu acho que é uma manhã, assim, maravilhosa que a gente está vivendo. Muito obrigada. Obrigada. Antes de nós irmos para a última pergunta, gostaríamos de dar um informe, o diretor do CCBB, Marcelo Fernandes, disponibilizou ingressos para duas exposições que acontecem aqui no CCBB, Construções Sensíveis, no primeiro andar, e Museu do Futebol, no segundo andar, que, aliás, hoje é o último dia, tá, os ingressos estão disponíveis na bilheteria livre de filas. Eu aproveito também para informar que amanhã a entrada será pela Avenida Presidente Vargas, tá, porque o CCBB amanhã está fechado, então, será feito o acesso pela Avenida Presidente Vargas. Obrigada. Obrigada.